Estávamos em patrulhamento pelo bairro Esperança, reparamos com o indivíduo transitando em velocidade incompatível com a da via, colocando em risco tanto o trânsito quanto os usuários da via. A ser abordado no primeiro momento, um menor de idade entrou em choque e paralisou. O segundo tentou esboçar uma reação de fuga. A lei referente ao ciclomotor é muito clara. O ciclomotor tem que estar licenciado com os devidos acessórios, farol, luz de seta, luz de freio. O condutor tem que ser habilitado, ele tem que estar comportando os itens de segurança pessoal, o capacete. O que a gente percebe aqui é um desprezo com as regras, com as leis, com as noções básicas de uma boa convivência. Conscientizar o povo, não vamos deixar a paz, não vamos deixar os filhos, os adolescentes transitarem, possuírem essas bicicletas motorizadas. Não compactuam com o erro deles, não? Que hoje seu menino está falando que vai trabalhar, vai para a escola, amanhã pode atropelar alguém, pode compactuar com furto, ele pode se acidentar, machucar e vai ser muito pior. E o Estado, que é o gestor dessas leis, determina para transitar que você tem que estar licenciado, tem que estar devidamente registrado esse veículo. E insistentemente a gente tem visto aí alguns se beneficiando, né, fabricando, vendendo esses ciclomotores, essas bicicletas motorizadas, principalmente para uma classe de adolescentes. E aquele cidadão também, às vezes até habilitado, maior de idade, que faz uso do ciclomotor, uma bicicleta motorizada para ir trabalhar, para ir fazer qualquer coisa, fique sabendo que ao ser abordado, seu veículo vai ser guinchado, vai ser removido a parte. Não adianta falar que é trabalhador, que está voltando serviço, mas está errado, gente, está errado. Vamos cumprir a lei aí, de acordo. O dinheiro que é gasto em uma bicicleta motorizada, dá para tirar uma habilitação. O volume de autoescolas que nós temos aqui na nossa região, é possível que uma delas aí não vai se compadecer. Você vai fazer um preço do camarada, você vai e compra o pacote, tira essa habilitação, depois financia uma moto, um carro, todo mundo compra as coisas financiadas. Então, vamos lá.